Hoje acordei, lembrei de nós, mas não chorei E a sensação de ouvir tua voz, já arrepiei E isso quer dizer que é saudade boa Já não machuca lembrar de você, desnecessário parar de te ver Mas foi necessário essa pausa pra gente se reconhecer A gente se encontra Nessa vida ou na outra eu só quero teu beijo na boca Sem trauma, sem mágoa, sem medo, na cama, sem roupa Sem hora pra acabar, sem hora pra te amar e amar E a gente se encontra E a gente se encontra E a gente se encontra Hoje acordei, lembrei de nós, mas não chorei E a sensação de ouvir tua voz, já arrepiei E isso quer dizer que é saudade boa Já não machuca lembrar de você, desnecessário parar de te ver Mas foi necessário essa pausa pra gente se reconhecer A gente se encontra Nessa vida ou na outra eu só quero teu beijo na boca Sem mágoa, sem trauma, sem medo, na cama, sem roupa Sem hora pra acabar, sem hora pra te amar e amar E a gente se encontra Nessa vida ou na outra eu só quero teu beijo na boca Sem mágoa, sem mágoa, sem trauma, sem medo, na cama, sem roupa Sem hora pra acabar, sem hora pra te amar e amar E a gente se encontra E a gente se encontra